A CIDADE NO BRASIL Zurique na Suíça E se estendendo a três cidades da Itália, a romântica Veneza, o berço da arte renascentista Florença E as riquezas históricas de Roma. São nove dias, oito diárias de hospedagem, guia acompanhante falando em português durante toda a viagem, transporte do aeroporto ao hotel e do hotel ao aeroporto, ônibus com ar-condicionado para todo o circuito e passeios panorâmicos em Florença e Roma. O pacote sai por dez vezes de R$ 366. Vá até a loja CVC mais próxima ou consulte o seu agente de viagens. CVC. Sempre com você. Vá até a loja CV.